Na valente terra nordestina Entrevista com o matador do cangaceiro Sabino Gomes, o tenente Arlindo Rocha. O tenente Arlindo Rocha é atualmente o comandante das forças pernambucanas no sertão. As indicações que se prestava no mapa todo assinalado da repartição central da polícia e o justo renome que usufrui este policial em todo o sertão nordestino levou-nos a procurá-lo no intuito de conseguirmos um testemunho seguro da situação do cangaceirismo afora o prazer natural de ouvir um homem que, anos a fio, dia e noite, tem batido cerrados e catingas numa luta de vida e morte contra os mais ferozes manduleiros. O tenente Arlindo Rocha, este homem moreno, alto e magro, muito timido, na face esquerda ostenta uma cicatriz profunda, uma bala de rifle em pleno rosto. Às duas e meia da tarde, no dia 26 de novembro de 1926, no combate de Serra Grande. Onde foi bem esse combate, tenente? Serra Grande fica perto de custódia. Comandava as forças o bravo tenente Eginho José Belarmino. Foi o início da campanha do atual governo, estando no poder o saudoso Júlio de Melo contra Lampião. Este tinha ao tempo, sob seu comando, 125 homens. Estavam todos entrincheirados no alto da serra. A brigada começou às oito da manhã e terminou às seis horas da tarde. Nós tínhamos duas metralhadoras que Antônio Ferreira, irmão de Lampião, procurou cercar três vezes e gritava. Hoje tomo uma costureira dessa. E tumou? Tomou nada. Parece que tumou foi uma bala. Os bandidos fugiram. E desde então começou a debandada. O grupo fragmentou-se em quadrilhas que operavam em zonas diferentes. Ferido nesta luta, só escapei de vida meu irmão que me amparou. Os cangaceiros me alvejaram a poucos passos e distância. No momento em que eu chamava por Manuel Neto, ocupado em botar uma retaguarda. Mas foi esse, tenente, o seu primeiro encontro com Lampião? Não. Eu já tinha brigado há tempos. Desde que eu era subdelegado em Salgueiro. Quando fui atacado e procurei tomar desforra. Mas isso no tempo em que, no sertão, cada qual se defendia por si mesmo. Eu e meus parentes demos uma brigada em pilões. Brigada boa aquela. Morreram de Lampião dois cangaceiros dispostos. Gavião e Antônio Padre. De lá pra cá tem sido uma marcha. Mas de verdade só melhorou a coisa com os doutores Estácio de Coimbra e Eurico de Souza Leão. Foram eles que me ajudaram. Fizeram minha carreira militar. E é por isso também que venho combatendo satisfeito sempre. O senhor pode botar aí bem alto e em bom som. Que o sertão do Pernambuco está livre de cangaceiros. Pode acrescentar mais. Os crimes de sangue e os assaltos à fortuna alheia se acabaram de vez. E Lampião, Tenente? Lampião é agora apenas uma lembrança dos outros tempos. Dos tempos em que fora o rei do cangaço. Dominando de Vila Bela Salgueiro. Do Ceará às margens do São Francisco. Avali que eu mesmo dei uma feita ao sair de Vila Bela com doze homens. Fui atacado na estrada pelos cangaceiros. Eram vinte e seis. Foi uma emboscada que me deu trabalho. Agora no atual governo jamais se viu Lampião procurar as forças para lutar. Sempre na emboscada? Nunca. É uma fuga pela caatinga. O trabalho dos contingentes é todo para alcançá-lo e dar-lhe combate. Agora devemos argumentar com deficiência de comunicações, de aviso, de transporte e de viveres. E mais. Entra-se pela caatinga adentro cinco, dez dias, um mês inteiro e sem descanso. A comida é fruta, garapa de açúcar, a cama é pedra, um pedaço de juremo angico como travesseiro. Mas onde anda Lampião, Tenente? Bem sei, doutor, mas há muita mentira. O senhor argumenta pelos fatos da capital? Dá-se um conflito ali na esquina e na outra rua, os mortos e feridos já estão triplicados. Basta notar o seguinte. Seis meses atrás, Lampião com seus homens pretendeu atravessar Pernambuco com direção ao Ceará. Não o pôde fazer. Perseguimos o reduzido grupo, um mês em Alagoas, com concurso esforçado e leal das forças daquele estado. Em Curralado, o bandido fez uma coisa que sempre se arreceara. Atravessou São Francisco rumo à Bahia. As nossas fronteiras, de acordo com o plano traçado pelo doutor-chefe de polícia, se acham inteiramente resguardadas de um impossível retorno dos bandoleiros. O próprio Lampião, por onde passa, diz que em nosso estado não poderia mais viver. Na Bahia mesmo, a perseguição lhe foi terrível. Nossas forças com o daquele estado lhe moveram na guerra tenaz. Na última corrida que lhe demos, fomos pelo Alto Sertão Baiano botar lá uma distância de mais de cem léguas além de Juazeiro. Quando estive em Juazeiro da Bahia, o prefeito perguntou-me por que, sendo eu um homem doente e Lampião já em completa fuga, não mandava eu os meus homens em perseguição do bandoleiro e me arriscava aos percalços da catina. Eu disse, é o entusiasmo que eu tenho pelo meu governo. Quero ajudá-lo, assim de perto, cumprindo o meu dever. Lampião só tem cinco cangaceiros, segundo corre a notícia pelo Sertão Baiano. O seu objetivo é alcançar Goiás. E disse que não se entregou às nossas forças, porque não tinha certeza se o traríamos bem. Entendo, né, doutor? O senhor sabe quais os cangaceiros que vão com ele? Sei. Ó, vão Ezequiel Ferreira, seu irmão, Virgínio Furtado, seu cunhado, Mariano, Menino Oliveira e Luiz Pedro do Retiro. E o famigerado Sabino? Afirmam que morreu em Pissarra, no Ceará, num combate com minhas forças. O choque foi à meia-noite, debaixo de uma chuva e muita trovoada. Era um velho inimigo meu, aquele terrível Sabino. Lembro-me que num tiroteio ele gritava pra mim. Ah, linda das barrocas, já te arranquei um queixo, quero levar o resto. Mas não levou, né, tenente? Ah, não. Nem levou e nem cumpriram as promessas de Lampião que me mandava dizer nos seus tempos folgados. Quando passar na tua casa, só deixo o chão molhado. Associação de Lampião que me mandava dizer nos seus tempos folgados. Associação de Lampião que me mandava dizer nos seus tempos folgados, Tchau, tchau.